E aí, beleza? Vou fazer uma música do Bruce Dickinson chamada Tears of the Dragon. E aí, beleza? Vou fazer uma música do Bruce Dickinson chamada Tears of the Dragon. E aí, beleza? Vou fazer uma música do Bruce Dickinson. E aí, beleza? Vou fazer uma música do Bruce Dickinson chamada Tears of the Dragon. E aí, beleza? Vou fazer uma música do Bruce Dickinson. E aí, beleza? Vou fazer uma música do Bruce Dickinson. E aí, beleza? Vou fazer uma música do Bruce Dickinson. E aí, beleza? Vou fazer uma música do Bruce Dickinson.